E aí, gente, na vibe do preto, mas com a mesma roupa, né? Eu vim aqui mostrar pra vocês os produtinhos que eu tô usando da Maxi Nutri e não, não recebi esses produtos, não estão me pagando pra fazer propaganda deles, nem nada disso. Comprei com o meu rico dinheirinho, gostei e tô passando a dica pra frente, tá, gente? Primeiro, foi esse colágeno hidronizado, é ótimo, colágeno hidrolisado, tá? Eu achei bem interessante, gente, porque são aquelas cápsulas gelatinosas, porque o outro colágeno que eu usava era aquela cápsula normal e era tão difícil de engolir aquilo que vocês não têm noção, tá? E esse, o outro colágeno que eu usava, que eu comprava na farmácia, só tinha vitamina A. Esse daqui, gente, tem vitamina A, C, D e vitamina E. Então, ele promete firmeza e elasticidade pra pele, tá? Então, são comprimidinhos, assim, em cápsulas, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Então, é fácil de engolir, não tem problema, e é metade rosinha, metade branquinha, tá? Eu tô achando muito bom, e assim, vocês não têm noção de como colágeno é importante, gente, pra pele, pra pele, pro cabelo, pras unhas, pra tudo, entendeu? Tanto que eu já ensinei aqui máscara de colágeno caseira, já mostrei aqui pra vocês máscara de colágeno que já veio pronta, né, da Aquaflora, enfim. É muito bom, é da Maxi Nutri e você acha no Mercado Livre, tá? Vem com 90 cápsulas, tá? 50 e pouco, 55, 54, 90, alguma coisa assim, tá? E vem 90 cápsulas, tá? Eles falam pra tomar duas cápsulas por dia, eu tomo uma só à noite e tá muito bom, tá? Eu gosto de fazer essas coisas à noite, porque você vai dormir e repousar, e é a hora que o seu organismo vai trabalhar, vai se recuperar, então tudo que você puder dar de força pra ele, antes de dormir, melhor pra você, tá? E outro produto que eu tô usando, que tá sendo realmente maravilhoso, gente, meu cópio tá uma maravilha, ele tá soltando, mas tudo bem, vai, tá aqui atrás, vocês não tão nem vendo, que tá uma bagunça. É, da Maxi Nutri também chama Hair Skin and Nails, tá? É uma cápsula, nossa, tá explodindo a luz aqui, gente, tá? É Hair Skin and Nails, quer dizer, pro cabelo, pra pele e pras unhas, tá? Tem biotina, gelatina, minerais, vitaminas e silício orgânico. Então eles chamam de cápsulas da beleza, tá? Isso aqui, é uma cápsula rosinha e também é cápsula gelatinosa, né? Facinho de engolir, ó, rosinha aí, tô parecendo branca, né, gente? Que coisa de louco, é rosinha, tá? É muito boa pra pele, pros cabelos. Eu tô sentindo, assim, que meu cabelo tá crescendo, gente, de uma forma que eu gosto. Não é crescendo milagrosamente, porque isso não existe. Você usa esses complexos vitamínicos pro seu cabelo crescer normalmente, porque faz com que o seu organismo fique mais saudável, por isso o seu cabelo fique mais forte, mais saudável, por isso ele vai crescer normalmente e vai crescer com saúde. Porque o que que tava acontecendo com o meu cabelo, gente? Ele tava até crescendo, mas todo irregular, com aquelas pontas todas loucas, né? Então eu custei, vivia cortando, acertando, não sei o quê, até eu conseguir chegar num consenso. E era aquele crescimento todo desordenado. Desde que eu comecei a usar esses complexos, que eu tava usando a Luraplex Bio, que é muito bom também, gente, e eu resolvi trocar, experimentar esse aqui da Maxi Nutri, porque eu achei o preço mais convidativo, sei lá. Eu reparei isso, que o meu cabelo tá crescendo de uma forma mais igual e as pontas tão ficando mais saudáveis, elas não tão ficando finas, porque crescia muito aquele crescimento irregular e você ia ver a ponta toda estilhaçada, toda fina, toda mastigada. Isso não tá acontecendo mais. Então tá promovendo crescimento saudável dos meus cabelos, tá? E um crescimento mais igualzinho, não tá cada ponta de um tamanho. E claro, eu mudei o corte dos meus cabelos, parei com esse repicado. Eu tô gravando um monte de vídeo, ele tá preso, tá? Hoje, mas eu vou fazer um vídeo com ele solto pra vocês verem como tá o corte, como tá o tamanho dele e tudo mais, tá? Então eu queria mostrar essas cápsulas pra vocês. E isso aqui que eu descobri, que vocês já devem saber há muito tempo, né? Mas enfim, um chazinho que a gente chama de tisana, tá? Ó, tisana. Esse aqui é chá verde no sabor de uva verde. Isso aqui, gente, além de ser uma delícia, o chá verde, ele é muito bom pra saúde, tá? Joga aí no mecanismo de busca benefícios do chá verde e benefícios da uva verde, que vocês vão ver só quanta coisa que aparece. E o mais legal disso aqui, gente, é que inclusive auxilia você também, o pessoal que tá precisando mudar de dieta, né? Fazer uma alimentação mais saudável e tudo mais. Eu achei essa tisana aqui maravilhosa, porque inclusive o chá verde ajuda no controle do peso. Por favor, gente, não confundam, tá? Alimentos que controlam o peso, ainda mais alimentos naturais, como o chá verde, com o veneninho que esse povo toma. Não é o caso, tá? Não é veneno isso aqui. Não é remédio pra emagrecer isso aqui. É um chá, tá? E não adianta você comer um bolo inteiro deste tamanho de festa sozinha e tomar chá verde achando que você vai emagrecer, porque isso não vai acontecer, tá? Você pode usar coisas pra te ajudarem a emagrecer, mas você tem que dar um jeito. Pão fala, fecha a boca. Não é fechar a boca, mas é mudar os seus hábitos alimentares, tá? Não ficar comendo porcaria, coisa fora de hora, né, e tal. E o que eu acho mais legal nesse chá aqui, gente, isso eu achei o bicho nesse chá. Ele vem nesses sachês, tá vendo? E não dá o menor trabalho pra fazer. Você não precisa ferver água nem nada disso. Você pega esse sachê aqui e joga em 250 ml de água. Tanto gelada quanto quentinha. Aí você escolhe. Se tiver calor, você coloca água gelada. Se for no inverno, você faz um chá quentinho. Você joga lá dentro e mistura. Não, lá dentro e mistura. Não precisa colocar açúcar, não precisa fazer mais nada. Só isso aqui, gente. E é muito gostoso. O chá verde é muito ruim. Mas esse aqui com sabor de uva verde tem outros sabores, tá? Frutas vermelhas, lixia. Enfim, de lixia é muito bom pra eu experimentar aí também. Muito gostoso. E tem um gosto bem agradável, tá? Então é isso. Eu queria mostrar esses produtinhos que eu tô usando, assim, como complementos mesmo. Vitamínicos. Porque minha vida é muito corrida. Nem sempre eu posso fazer uma alimentação saudável. Às vezes eu pulo refeição, tá, gente? Porque realmente é falta de tempo. É correria. Então eu tenho que recorrer a esses complexos vitamínicos pra ter uma vida mais saudável, tá? Isso se reflete na minha pele, nos meus cabelos. Enfim, esse chazinho é super fácil. Você leva ele prontinho, numa garrafinha, toma. É uma delícia, tá bom? Então, um beijo, saúde e paz. E aí, a gente corre atrás.